Olá, eu sou o Dr. Rogério Cossomeida, seja bem-vindo ao canal Dr. Rogério e é quando a gente tá se dirigindo aqui na nossa copinha aqui no quadro que a gente vai gravar ou a hora da meridinha nós somos o que nós comemos, olha a bolinha, olha a bolinha que a gente não tem mais, mas a gente faz de conta que tem lembra dos outros vídeos, então gente, a gente tá se dirigindo a nossa copinha aqui pra gente poder gravar mais um vídeo pra vocês tá bom, a hora da meridinha, aproveitando aí essa época tá bom, que a gente tá um pouquinho confinado com todos esses cuidados, com esse coronavírus fiz orientações aí pra vocês, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu gravei orientações pros adultos, de como a gente adentrar na nossa casa tá certo, com todos aqueles cuidados fiz um vídeo pras nossas crianças, pra ensiná-los também a lavarem as mãos eu tenho todos os cuidados com o lobo-corona tá certo, que é o chamado coronavírus tá, então a gente tem vários temas aí e hoje na hora da meridinha a gente vai ensinar aqui vocês a fazerem uma receitinha quando a gente tá aqui na hora da meridinha aqui da nossa copinha, é porque a gente vai ensinar algo de muito nutritivo e muito gostoso gente, hoje nada mais, nada menos do que a gente vai iniciar a nossa hora da meridinha com uma receitinha muito especial infelizmente eu não tenho aqui os meus ingredientes tá certo, porque eu não tô dentro de casa então eu tô improvisando mais ou menos as coisas pra vocês poderem fazer verde casível natural aí dentro de casa, tá bom mas a gente vai precisar aqui do nosso amigo bom, muito prazer aqui ó apresentá-lo a todos tá certo, o nosso liquidificador ó, então boa tarde aí pra vocês, tá bom é um aparelho muito importante que a gente vai precisar quem tiver processador, mini processador ou mix é a mesma coisa, mas o liquidificador dá bastante, tá bom acho que todo mundo tem aí um liquidificador dentro de casa e a gente vai iniciar agora o nosso quadro a hora da meridinha, hum, muito gostoso gente, esse sorvete caseiro eu vou fazer logo logo na minha casa porque é muito bom, tá certo vale a pena vocês aí se inscreverem no nosso canal compartilharem essa receita aí cada vez mais e fazerem esse tipo de sorvete que é uma sobremesa que tá todo mundo preocupado nossa, a gente tá dentro de casa, a gente vai engordar meu Deus do céu, quando chega a Páscoa, pior ainda pois é gente, mas a gente também tem algumas alternativas, tá e esse sorvete ele é caseiro, sem açúcar sem corante, sem conservante, sem aromatizante, certo dá pra fazer com o que a gente tem dentro de casa pode fazer de vários sabores não tem problema nenhum, tá bom o importante é fazer e ele vai ficar muito gostoso e muito saboroso além do que não vai o açúcar, né vai só o açúcar da própria fruta, tá mas eu não vou falar muito não agora a gente vai dar os ingredientes então primeiramente a gente vai pegar a nossa faquinha tá certo e a gente vai utilizar uma fruta que todo mundo tem dentro de casa e que às vezes fala nossa, olha só já tá querendo estragar meu Deus do céu já tá com cheirinho já tá com uma coloraçãozinha, né então sabe o que que é gente? é a massa do nosso sorvete vocês não vão acreditar o nosso sorvete vai ser feito com uma massa muito nutritiva essa massa não é massa de bolo, né nenhum tipo de produto artificial não é a banana, tá certo e nós vamos utilizar a banana nanica porque a banana nanica ela é um pouco mais doce tá certo ela tem um açúcar afrutose que em maior quantidade aí e é melhor do que a banana branca a prata, a ouro, a banana maçã vamos utilizar a banana nanica tá certo bom gente e como é que a gente vai fazer? nós vamos pegar quatro bananas tá bom cortar em rodelas de mais ou menos uns dois centímetros cada uma tá certo não precisam ser rodelas muito grandes nem muito pequenas cortou a bananinha ó tá tô com a faquinha aqui cortando ó vou cortar a primeira, cortar a segunda e vai indo corta as quatro bananinhas cortou o que que a gente vai fazer? a gente vai pegar e vai colocar dentro de um saquinho plástico esse saquinho pode ser aqueles saquinhos que a gente utiliza pra poder armazenar frutas nos mercados legumes quando a gente tá isso pra casa e é claro assepiciá-lo bem limpá-lo bem higienilizá-lo bem lavar em água corrente da torreira por dentro e por fora pra poder armazenar essa banana cortou a bananinha como eu falei pra vocês em cortes pequenos o que que a gente vai fazer? vai colocar a banana dentro desse saquinho eu escolhi um tipo de fruta que eu acho que combina bem aí com essa época de calorzinho que a gente tá esse finalzinho de verão aí praticamente o iniciozinho do outono né que nós estamos agora passando mês de março mas ainda tá fazendo uns dias de calor e o sorvete é tudo de bom né só toma cuidado com a garganta que tiver com a garganta inflamada tudo não pode fazer uso desse tipo de sorvete tá mas é um sorvete natural tá bom? bom eu escolhi o sabor abacaxi na hora de a gente ir pra feira quando a gente for escolher a fruta ou o abacaxi a gente não pode escolher um abacaxi que esteja nem muito verde casca verde e nem com aquela espuminha que sai da casquinha por quê? porque ele vai tá muito doce e não vai ajudar na consistência do nosso sorvete nós precisamos escolher um abacaxi que tenha casca amarela tá certo? que não esteja espumando por fora e nem esteja esverdeado também na sua casca tem que ser meio termo um amarelinho aí pega o abacaxi, retira toda a sua casca aquela coroa, joga aquela casca fora tá certo? e aí a gente vai fazer o quê? a gente vai quem quiser utilizar a casca às vezes até pra fazer um chazinho de abacaxi fica uma delícia coloca ali em água fervente deixa a casquinha do abacaxi ali vocês vão ver o aroma que dá tá bom? mas esse não é o caso agora a gente tá falando do sorvete tá bom? bom o sorvete de abacaxi a gente vai pegar esse abacaxi vai cortar ele em fatias de mais ou menos uns 3 ou 4 centímetros tá bom? cortou vai retirar aquele miolinho porque aquilo ali é um ácido danado e aí o que acontece? estraga toda a massa aí o sorvete não vai ter a consistência que tem que ter tem que retirar o miolinho não se esqueçam de retirar o miolinho do abacaxi corta o abacaxi em cubinhos pega um plásticozinho limpinho bonitinho coloca o abacaxi lá dentro tá certo? armazena ele lá dentro mais ou menos quando a gente for fazer tipo se for fazer a noite lá pelas 10, 11 horas da noite vamos colocar a banana e o abacaxi pra nanar pra dormir vai ele lá pro freezer tá certo? e aí a gente vai fazer o que? vai deixar lá a noite inteira mais ou menos umas 6 a 8 horas mais ou menos dentro do freezer ou do congelador pra ele pegar uma consistência gelada tá bom? depois disso tudo quando a gente acordar de manhã tal a gente vai lembrar bem ai meu Deus tem o abacaxi e a banana dentro do freezer ou dentro do congelador preciso colocá-lo agora pra gente poder fazer o nosso sorvete então o que a gente vai fazer? vamos utilizar o nosso amiguinho tá certo? coloca todas as bananas que vocês cortaram o saquinho te retira do saquinho coloca lá dentro do liquidificador e aí a gente vai fazer o que? vamos bater em termo de pulsação tá? tipo pulsar não é pra usar o 1 ou o 2 do liquidificador mas sim o pulsar ó tá certo? olha o que acontece tá pulsando? ótimo aí de repente vocês então vendo que tá demorando pra poder ficar uma consistência mais amarecida pega a mão do liquidificador e dá uma chacoalhadinha tá? o que vem se toarem no liquidificador pra quê? pra que a gente possa fazer com que essa massa ela tenha uma consistência um pouquinho mais pastosa não pode ficar líquida ela tem que ficar pastosa tá bom? terminou o que a gente vai fazer? pega a banana tá certo? pega uma colher tá? e vai retirando toda a banana que tiver aqui dentro e coloca dentro do tupperware tá bom? vai precisar ser um tupperware maior do que a quantidade de bananas que estão lá dentro porque a banana é a massa do nosso sorvete uma massa natural olha só que bom não é massa de bolo não é a massa do sorvete tá certo? depois a gente pega tira do saquinho o abacaxi tá bom? coloca dentro do liquidificador vai novamente no pulsar e ó aí não tem nada porque não tem nada porque não tem nada porque não tem nada pra você porque eu produzo agora aqui tá? porque eu não tenho em casa vai pra poder ensinar pra vocês gravarem esse vídeo pra vocês vão fazer esse tipo de procedimento tá bom? bom terminou? vamos pegar o abacaxi retirá-lo de dentro do liquidificador e ó despejar dentro do potinho que já está a banana tá bom? aí o que a gente vai fazer como massa de bolo pega aquela espátula que a gente tem de massa de bolo e faz ó mistura tá? pra ficar uma consistência só não se esqueça que o abacaxi não pode ter rodelinha aquela rodelinha é muito ácida tá bom? misturou deu uma única consistência ficou bem homogênea ficou bem igualada não tá aquela coloração diferente nem banana nem abacaxi tá uma coloração só o que a gente vai fazer? pôr no freezer novamente duas a três horas pra poder formar a consistência do sorvete gente eu vou fazer esse final de semana muito bom maravilhoso tá certo? fica gostoso é um sorvete natural sem corante sem conservante sem acidulante sem açúcar olha só tá? só com o próprio açúcar da fruta quem às vezes tem algum problema aí de intolerância às vezes tem de diabetes ou às vezes algum tipo de doença aí que não pode consumir açúcar tá aí um sorvetinho natural caseiro sem açúcar sem acidulante sem conservante super bom e outra coisa o pessoal tá todo mundo preocupado aí porque tá dentro de casa tá comendo algumas coisinhas tá ganhando algum pezinho aí a mais em a páscoa também come chocolate então já é uma boa oportunidade aí pra gente tá consumindo algo muito natural então esse é o nosso quadro a hora da merendinha gente é isso aí quando a gente tá dentro da nossa copinha aqui tá bom? ou a gente tá gravando a hora da merendinha ou então a gente tá gravando aquele quadro nós somos o que nós comemos e é isso aí sejam bem-vindos ao canal do Dr. Rogerinho eu sou o Dr. Rosalmeida tá bom? nosso canal tem de tudo como eu falei pra vocês a gente tá fugindo um pouquinho da pauta que a gente tinha programado aí pro mês de março por causa infelizmente dessa epidemia essa pandemia de coronavírus tá certo? a gente gravou temas de ética a gente falou sobre coronavírus quem quiser ver toda a história do coronavírus eu gravei um mês passado mês de fevereiro não tinha um caso aqui no Brasil notificado tá certo? tinha 32 causas suspeitas agora olha a quantidade de casos que a gente tem então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado medidas preventivas da Organização Mundial da Saúde do Ministério da Saúde de a gente poder estar isolado dentro de casa quem não pode ficar isolado tem que trabalhar tudo bem mas tem que voltar pra casa dar uma olhada nas orientações aí que eu dei como a gente adentrar dentro de casa quais os cuidados que a gente deve ter eu fiz um vídeo também pros nossos pequenos principinhos e princesinhas pra ensiná-los a manter sempre as mãos limpas contra esse lobo coronavírus aí esse lobo corona esse lobo mal aí chamado de coronavírus tá certo? mas a gente vai conseguir se Deus quiser e Ele há de querer vencer toda essa situação que a gente tá vivendo uma situação de muita preocupação aí tá certo? a gente tá gravando alguns vídeos aí fizemos como eu falei pra vocês alguns vídeos mas totalmente fugindo da pauta mas nós temos vários quadros temos tema de área médica tema de pediatria aproveita aí pra assistir a gente se inscreve compartilha convide seu vizinho pra poder se inscrever no nosso canal também aí seus amigos tá certo? temos também nossos quadros relacionados a comportamento educação a educação é dever dos pais temos também um vídeo para as nossas crianças papo com nossos jovens papo jovem temos agora logo logo a gente vai ter papo sênior é uma conversa dirigida aos nossos vovozinhos e vovozinhas papo casal que é também dirigida aos casais logo logo novidades aí no nosso canal temos vamos orar momento de reflexão temos também aquele quadro e agora doutor o que que eu faço eu falo sobre febre dá uma olhadinha lá às vezes tem crianças que estão com febre o que que as mamães devem fazer tem toda a orientação ali também tá bom? e diversos outros quadros que cada vez mais a gente vai criando aí tá bom? esse foi a hora da berindinha eu sou o doutor Rogerinho doutor Rogério Corsomedo seguindo aí e até uma próxima oportunidade aí no próximo vídeo sigam a gente se inscrevam e gente não se esqueçam vem o sininho estamos rumo a mil inscritos já estamos com 519 se Deus quiser enviar de querer nós vamos passar por essa fase aí vamos conseguir dominar essa situação toda essa pandemia de coronavírus e a gente vai se Deus quiser conseguir tudo aí mas a gente precisa de oração orar todos os dias incentivar nossas crianças a fazer oração também Deus é muito importante na vida de todos nós e nós estamos vendo isso porque é Ele que está nos protegendo muito obrigado pelo carinho de todos um grande beijo um grande abraço a todos minha sogra meu sogro meu amor minhas filhas meus filhos meus irmãos meus irmãos meus irmãos meus irmãos meus irmãos meus irmãos principinhos parentes colegas amigos principinhos e princesinhas que Deus nos abençoe até a próxima tha tinta tinta